Seu fraco! Governador! Por gerações, meus nobres ancestrais lutaram com muito orgulho contra o Jedi. Ai, agora, essa mulher vem para macular o nome de Mandalore. Defenda-a, se quiser. Este sabre de luz é uma relíquia roubada do templo Jedi por meus ancestrais na ocasião histórica da queda da Velha República. Desde então, muitos Jedi morreram vitimados por ele. Prepare-se para juntar-se a eles. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Guerreiros, matem-o! Satine! Devemos ir atrás dele, senhor. Não, não há tempo. Não se preocupem. Vamos cuidar da duquesa em breve.